A mala, baúl, o anel, o anel, o sabão, o sabão, sabão, a escova, o anel, formado, a escova, t pessoa, o mapa, 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 a espelho, aina, o espelho, aina, o guia, o chai, o lei, o ibullah, O balão, a vela, a vela, a coroa, touch, a coroa, touch, a camisinha, preservativo, o baú, sanduque, o jornal, gazete, o jornal, gazete, a secola, a sacola, a revista, a revista, a folha, a maçaneta, a maçaneta, o papel, o papel, o desenho, a coroa, 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 a coroa Transcrição e Legendas Pedro Negri